Oi, patroinhas! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Depois de uma semana sem conteúdo por aqui, né, gente? Mas calma que eu vou compensar. Essa semana nós teremos conteúdos todos os dias aqui de segunda a sexta, então já ativa o sininho pra você não perder absolutamente nada. E hoje eu vou contar um pouquinho mais detalhado pra vocês a respeito da minha experiência com a vitamina Happy Hair, que eu estou tomando já há um tempo, compartilhei lá no Instagram, inclusive, se você ainda não me acompanha lá, vai lá me acompanhar, que é lá onde eu estou todos os dias postando rotina sobre cabelo, sobre tudo, hein? E vamos lá! O que que acontece? Eu tomava uma determinada vitamina um tempo atrás, tomei durante muito tempo essa vitamina, gostava, tive bons resultados e parei de tomar. Aí eu fiquei um bom tempo sem vitamina capilar, notei que o meu cabelo deu uma desacelerada no crescimento e voltou a cair. Então quando eu ia desembaraçar, ele caía, quando eu ia lavar, ele caía, quando eu ia luvar a máscara, ele caía. Tudo que eu passava a mão, meu cabelo caía. E eu comecei a observar que era falta de alguma vitamina no meu organismo, né? Que foi assim que eu parei, foi instantâneo, já começou tudo de novo. Aí eu tenho uma madrinha que ela toma essa vitamina Happy Hair, ela já tinha comentado comigo há um tempo, mas como eu tomava outra, né, não me passou na cabeça de tomar ela. Aí eu falei, me dá um potinho que eu vou fazer um teste de um mês. Cada potinho, gente, contém 30 cápsulas, e aí ela me deu um potinho pra poder fazer um teste. Fui, tomei durante um mês. Postei nos stories que eu estava iniciando um teste com essa vitamina, e pasmem! Eu recebi muitos feedbacks positivos lá no meu direct, muitas seguidoras que tomam essa vitamina, e eu nem imaginava que eu tinha tanta seguidora que tomava esse suplemento. Vários feedbacks positivos, aí eu pensei, eu preciso continuar esse tratamento, porque só tem 30, e eu precisava continuar o tratamento pra ver o resultado ali dentro de 3 meses. Durante esse tempo de fase de teste, eu não falava nada a respeito dela, eu só mostrava a coisa que eu estava tomando, mas algumas seguidoras mandavam, o que você tá achando? Já tá vendo o resultado? E eu, gente, calma, calma, porque não é um milagre, né? Tem que ter um tempo ali pra poder você ver o resultado. Eu falei, daqui 3 meses eu falo pra vocês melhor, com mais detalhes, sobre o que eu estou achando dessa vitamina. E o momento chegou, que o momento é esse daqui, porque eu já estou no meu terceiro potinho. Finalizei o meu primeiro potinho, e notei que meu cabelo parou de cair assim, 95%. Os outros 5% que ele cai hoje em dia, é o que o cabelo tem que cair mesmo, que faz parte da vida do cabelo, né? Que o cabelo cresce, fica ali e cai. Então, cai super normal. Nossa, melhorou muito já no primeiro potinho. Cadê? Eu tô até com ele aqui, ó. Primeiro potinho, ó, vazio, tá? E aí, depois eu iniciei o segundo potinho, foi onde eu comecei a observar resultado nas minhas unhas. É que agora, gente, eu estou sem alongamento, minha unha tá, assim, uma coisa crítica, porque foi eu que removi o alongamento. Então, tá bem feia mesmo. Mas, enfim, percebi que melhorou bastante também o crescimento da minha unha. Eu faço alongamento, eu tô tendo que fazer a manutenção a cada 15 dias, porque minha unha começa a crescer, e aí dá pra ver por trás o alongamento, e aqui também dá pra ver. Tá uma coisa de louco, tá crescendo bastante. E agora, no meu terceiro potinho, ó, eu tô até finalizando ele, tem três dias aqui pra poder finalizar o terceiro potinho, ou seja, o terceiro mês, eu observei uma boa melhora no meu crescimento. Quando eu comecei a tomar o Happy Hair, eu tô fazendo um projeto, né, de deixar o meu cabelo crescer, então, todo mês, eu tiro uma foto, eu pego a fita, eu tiro a medida pra poder ver. Porque teve um mês que meu cabelo, ele cresceu um centímetro. Então, assim, é um crescimento, né, bem lento. Eu não tava acostumada com isso, eu tô acostumada com o meu cabelo crescendo dois, três centímetros por mês. Então, isso me preocupou. Quando eu comecei a tomar já o segundo potinho, eu acho que meu cabelo cresceu dois centímetros em um mês, e agora, três centímetros em um mês. Então, assim, tô gostando bastante, comecei a ver resultado também na questão do crescimento, e também na questão de crescimento de fios novos. Eu tô com muito Baby Hair, aqueles fiozinhos bem fininhos que ficam pra cima. Então, agora eu consegui, de fato, ver realmente o resultado no crescimento também. Então, assim, quando eu vi que meu cabelo parou de cair já no primeiro potinho, eu fui lá no site, eu peguei uma promoção. Sim, gente, eu comprei. Isso aqui não é parceria, eu comprei. Eu peguei uma promoção que eu comprava seis, e levava doze. Então, tipo, eu comprava seis e vinha mais seis potinhos. E aí, eu dividi com a minha madrinha, eu dei seis potinhos pra ela e fiquei com mais seis potes pra mim, que aí dá até o final do ano, né? Eu achei bem bacana essa promoção em dobro, que você compra, acho que você compra três, vem seis, compra seis, vem doze. É alguma coisa assim, uma promoção bem legal em dobro. Então, assim, sinceramente, foi o melhor investimento que eu fiz pro meu cabelo nos últimos tempos, porque eu tava dando nada. Eu tomei o primeiro potinho, eu falei, eu vou tomar só um potinho, enquanto eu não penso em tomar outro, enquanto não aparece outra, e depois eu mudo. Só que eu recebi tanto feedback positivo, tanto feedback positivo, que eu tive que comprar, e não me arrependo nunca. Ela não me deu espinha, eu sei que algumas meninas têm essa dúvida, sei lá da acne, eu também fiquei com muito medo com relação a isso, porque eu sei que pode acontecer. Não me deu acne, ficou tudo normal. Não me deu dor no estômago. Algumas meninas também têm medo de tomar algum suplemento capilar, ter dor no estômago. Só que eu não sei se eu não tenho dor no estômago, porque eu tomo sempre uma cápsula após o café. Então, é sempre após uma refeição principal. Eu nunca tomei de estômago vazio, tá? Já fica aí um detalhe pra vocês bem importante. Não cortou o efeito de anticoncepcional. Tem meninas que tomam anticoncepcional, tem essa dúvida se pode ou não tomar. Tá tudo normal por aqui. Não teve nada, assim, de resultados negativos. Apenas resultados positivos. E quando a gente pesquisa melhor sobre essa vitamina, ela é uma vitamina bem completa. Então, eu gostei bastante disso também, porque acaba suprindo a falta de muitas vitaminas no nosso organismo. Meu cabelinho tá gostando, eu também. Então, por enquanto, por enquanto, esse é o meu feedback, né? Eu vou atualizando esse vídeo com o passar do tempo pra mostrar pra vocês quanto cresceu. Até porque eu tô no terceiro potinho, agora que eu tô vendo resultado no crescimento, né? Tô no início do tratamento, porque eles pedem realmente pra você fazer um tratamento de pelo menos 90 dias, pra você ver ali o resultado de fato, né? Porque tem gente que toma cápsula e acha que é mágica. Então, agora que eu tô vendo resultados bem melhores, só que, assim, na minha opinião, só o fato de ter melhorado muito a minha queda no primeiro potinho, isso pra mim já teve, assim, muitos pontos positivos, porque realmente tava me incomodando bastante, porque tava caindo muito. Então é isso, meus amores. Esse é um breve feedback aqui sobre a vitamina que eu estou tomando atualmente. Como eu falei, eu vou tentar atualizar esse vídeo pelo menos a cada um mês. eu venho, atualizo vocês pra contar o que eu tô achando, se meu cabelo tá crescendo. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu tenho muitas seguidoras que tomam essa vitamina, então se você toma, já deixa aqui seu feedback também no comentário, pra gente poder saber o que você acha, se você está gostando do tratamento. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque, como eu falei no início do vídeo, teremos vídeo novo todo dia essa semana. Então já ativa aí pra você não perder nada, tá bom? E já vai me acompanhar lá no Instagram pra receber conteúdo novo todos os dias, tá bom? Um beijo, eu vou, mas eu volto.